Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago o resenha dessa paleta daqui E essa maquiagem que eu estou utilizando foi com essa paleta Fique tranquila que vai ter tutorial dela no finalzinho desse vídeo Então vamos correr pra falar rapidinho sobre essa paleta Pra que vocês não percam o tutorial dessa maquiagem, tá bom? Mas antes eu peço que deixe o like pra me ajudar na divulgação Comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá! Essa daqui é a paleta da Belle Angel Que vem com 12 cores Ela é assim, tem tons bastante neutros, né? Tem alguns tons opacos e outros com brilho Sobre a sua embalagem, tem uma parte que tá pra mim resistente sim E as cores são essas lá aqui, ó E vem com um aplicadorzinho, deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar pra vocês Vem com esse aplicador aqui, super simples de aplicar sombra mesmo, de esponjinha E essas são as cores, tá bom? As cores que são opacas, né? Que não tem brilho É essa daqui, esse marrom e esse outro aqui Todos os outros tem um brilhinho, uma cintilância Muito bonita por sinal Essa paleta tem um cheiro incrível, gente Muito bom o cheiro dela Amei A Belle Angel, ela tem uma paleta de 28 cores, né? Eu ainda estou querendo comprá-la Mas achei essa daqui por R$12,00 Então, cada sombra saiu por R$1,00 E eu gostei bastante da qualidade da paleta Lembrando que nem todas são pigmentadas Por exemplo, tá bom? Essa daqui, a preta, que é inclusive a que eu estou utilizando Ela sozinha, assim, um prime Ela fica falhada, sabe? A cor dela, então fica falhado Porém, quando você usa um prime, já fica a cor mais intensa As demais sombras, eu achei que a pigmentação é super boa nos olhos Como também, quando você faz sua ótica, eu vou fazer de algumas cores aqui pra vocês, tá bom? Peguei aqui quatro tons de sombra e vou passar aqui Ó, são bem pigmentadas E nos olhos também fica com uma pigmentação muito boa Eu gostei dessa paleta porque, além de ela ter tons negros Que dá pra você estar esfumando, né? Que são os tons de marrom e atende a vários tipos de pele Por exemplo, esse daqui é o mais clarinho E pra mim, que tem uma pele negra, não dá certo Mas pra iluminar a base da sobrancelha, eu consigo utilizar essa sombra Já esses dois marronzinhos aqui, eu consigo sim fazer o meu côncavo Inclusive, eu estou aqui, tá? Eu super indico que vocês tenham essa paleta Porque, além de ela ser fininha, compacta, barata Com tons que serve pra várias ocasiões Você consegue fazer vários tipos de maquiagem Eu já usei ela aqui em vários tutoriais, inclusive Se você quiser dar uma conferida, ver os outros vídeos anteriores E com certeza eu vou estar utilizando essa paleta daqui Que ela é super mensal Então ela está super aprovada E se vocês querem saber como eu fiz a sua maquiagem Continua assistindo o vídeo E aí Every time we touch, we get sick and we don't fight, we don't fight I wanna hold your head, you're everything you love inside, we don't fight Every time we touch, we get sick and we don't fight, we don't fight I just wanna hold you, I just wanna look into your eyes and tell you that I want you You know you make me feel so alive, can't stop thinking about your day and night Love it when you kiss me, love it when we touch Every time I'm down, yeah, you make me smile, you're the solution You are, 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 you are You are the solution, you are the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution, you are the solution Então, meus amores, gostaram do tutorial? Gostaram da resenha da palestra da Belém e do 12 cores? Eu espero que sim, que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like, comenta, compartilha, sempre aquelas coisinhas que eu falo aqui pra vocês E é isso, eu sou o Becheiro, meus amores, e até o próximo vídeo Tchau!